Porque realmente nós achamos que não haveria razão de, no Carnaval Carioca, não haver uma apresentação do bloco do Clube do Samba, que é uma festa que o samba predomina. Então, João, que dias que o bloco destila? O bloco vai sair aos sábados, no sábado e na terça-feira, né? Vai sair daqui do Meia, nós iremos em ônibus especiais até a Candelária e da Candelária desfilaremos até a Cinelândia. E essa apresentação, fantasias e tal, como é que é? As fantasias foram desenhadas, nós fizemos o seguinte, compramos as fazendas e mandamos fazer as camisetas dos homens. Quem tiver uma bermuda branca pode adquirir uma camiseta no Clube do Samba e um tamanquinho já está fantasiado. Estamos vendendo, trocando pelo preço de custo, para facilitar e dar uma uniformidade ao bloco, né? Agora a música, tem alguma música que identifique o bloco, João? As músicas também, pelo fato de não ter tempo. Nós temos compositores do Clube do Samba suficientes para fazer um samba até em 20 minutos, acredito. Mas para ensinar a rapaziada seria um pouco difícil. Então nós resolvemos homenagear pessoas que reconhecidamente prestaram serviços relevantes ao samba brasileiro, como o Paulo da Portela, Mirabô e vai por aí. Música 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 Música